De olho em um estilo de vida mais saudável, a culinarista Fádia Isis ensina a preparar um bolo funcional de laranja. Para o preparo, você vai precisar de 3 ovos, 1 xícara e meia de açúcar demerara, 1 quarto de xícara de óleo de girassol, 2 laranjas, 1 xícara e meia de farinha de trigo integral, 1 xícara de farinha de arroz, 1 colher e meia de linhaça, 2 colheres de chia e 1 colher de fermento. Primeiro, coloque no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar e a laranja. Deixe bater bastante para ficar bem homogêneo. Desligue o liquidificador e coloque a linhaça. Bata bem mais uma vez. Agora, coloque o conteúdo em um recipiente grande e, em seguida, despeje a farinha integral e a chia. Mexa com uma colher e, depois, coloque a farinha de arroz. Misture bem todos os ingredientes. Por último, acrescente o fermento. Coloque em uma forma redonda ou untada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus. Depois de 40 minutos, é só tirar do forno e servir. Gente, o bolo está pronto. Já está no ponto de a gente tomar aqui um café da tarde. Mas, antes, a gente vai falar com a Fádia para ela dar mais alguns detalhezinhos para a gente. Fádia é muito simples, né? Não tem segredo nenhum. Nenhum. É feito como um bolo de trigo normal. Super fácil. E quem é que pode consumir esse bolo? Tem alguma contraindicação? Quem pode consumir esse bolo é quem tem alergia ao leite, que não pode consumir a lactose ou a caseína. Quem tem intolerância ao glúten não pode consumir porque ele é feito com farinha de trigo integral, que contém o glúten. Mas, principalmente, é indicado para quem quer manter um estilo de vida mais saudável, né? Exatamente. Quem quer uma vida mais saudável, comer um bolinho funcional, com linhaça, com chia, é super indicado. Exatamente. Exatamente.